Muita merda, né? Esses bichos só sabem cagar. Vai te acostumando, tu vai ter que limpar muita merda de neném. Casamento é isso, merda de neném. E merda de neném é que nem a areia movediça. Tu enfia o pé, quer sair, mas a merda não deixa. Todo casamento é igual, né? Todo casamento é igual, o que muda é a merda. Tem merda porosa, merda laqueada. A mulher só é boazinha até o dia do casamento. Depois, vi umas vacas gordas, vingativas. Não perdoam o fato da gente ter casado com elas. Ô cidadão, tem biscoito pra cachorro? De que marca? Qual que é uma? A mais cara. Você foi embora sem que eu pudesse demonstrar toda a minha gratidão, meu filho. Tão pouca gente em que se possa confiar hoje em dia. O que é? Arrependido? De ter virado um herói? De ter alijado do convívio social um monstro? Toma. Isso é seu. A gente se vê. Esse sujeito é teu amigo? É. É meu dentista. É escroto. Como se eu sou.